Meu Amor No encontro talvez por acaso Nos olhamos tão rapidamente Mas senti algo tão delirante Que jamais apaguei a da mente Meu Amor Quando alguém pronuncia teu nome Estampado em meu rosto aparece Um sorriso de felicidade E um suspiro meu peito estremece Revirei nosso vocabulário Procurei de algum modo expressar Não encontrei palavras bonitas Pra dizer que desejo te amar Meu Amor Quando alguém pronuncia teu nome Estampado em meu rosto aparece Um sorriso de felicidade E um suspiro meu peito estremece Revirei nosso vocabulário Procurei de algum modo expressar Não encontrei palavras bonitas Pra dizer que desejo te amar Para dizer que desejo te amar Eu quero te amar Obrigado.